Comprou produtos nas lojas Havan e quer aprender como fazer para rastrear seus pedidos? Sim, Marcos As compras na loja online podem ser rastreadas através de transportadoras O e-commerce da loja com a estátua da liberdade e fachada da Casa Branca de Luciano Hang O velho da Havan Ai, gente Oferece diversos produtos da loja física Entre as opções estão cobertores, cama, mesa e banho, smartphones, tvs, roupas, calçados, notebooks, brinquedos, ferramentas e muito mais E para você que fez a sua compra online, aprenda nesse vídeo do como fazer fácil como rastrear a sua compra Para encontrar seus produtos no próprio site da empresa é preciso Passo 1 Acesse www.havan.com.br Passo 2 Na parte superior do site, clique na opção Meus Pedidos Passo 3 Na próxima página, insira o seu CPF ou CNPJ Depois insira o seu e-mail usado no cadastro da loja ou o número do pedido Há a possibilidade de fazer o rastreio através do localizador Basta mudar na parte superior para localizador Inserir o número que foi enviado para o seu e-mail e pronto Passo 4 Clique em rastrear pedido e pronto Aqui no canal nós já ensinamos como rastrear o seu pedido através da nota fiscal E pelo site SSW Os links estarão na descrição Gostou desse vídeo? Deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixe os seus comentários Compartilhe com seus amigos Tem vídeo novo toda semana Até a próxima Fui Fui